É importante o congresso do MBED, é o nosso segundo congresso. Nós trazemos aqui mentes brilhantes que falam no dia de hoje sobre segurança, sobre empreendedorismo, sobre movimentações em relação à democracia, o envolvimento que as pessoas devem ter politicamente, porque a nossa vida é política, o posicionamento da direita aqui na Bahia, a presença também de Fernando Holliday é muito importante para a gente, traz uma força para a nossa campanha também, que ele está acompanhando a gente em outras atividades, mas é essencialmente mostrar que o Brasil é possível, é possível mudar, mudar de verdade, mudar para um governo voltado para o povo brasileiro e não para interesses de partidos políticos, como no caso do PT, que está querendo retornar novamente, depois de quase 16 anos governando o nosso país.